Boa noite, gente. Mais calma, mais tranquilidade, sem a preocupação da possível chuva e mora. Começou, né? A chuva é frio. Bom, então vocês têm aí o livrinho. Nós vamos seguir esse material e fazer essa devoção muito antiga, né? Na vida da igreja. Uma devoção que começou com uma ordem religiosa. Uma ordem dos servos de Maria, dos servitas. Tem uma média de 800 anos na nossa igreja. E eles que criaram essa devoção. É uma paralurgia, mas não deixa de ser algo muito gratificante para a nossa vida. Contemplar a mãe de Jesus. E particularmente nas dores que ela assumiu. Quando também assumiu ser a mãe do filho de Deus. Bom, então nós vamos inicialmente com o nosso canto de abertura. Vamos inicialmente com o nosso canto de abertura. Vamos inicialmente com o nosso canto de abertura. Vamos inicialmente com o número 7. Amém. 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 E sem perceber que vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou, escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Nós nos louvamos Senhor e vos bendizemos Por que Jesus te acha na Virgem de Maria a obra da salvação Nós contemplamos vossas dores, ó Mãe de Deus E conseguimos no caminho da fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da fé de Maria Apareceu sobre o Pai e do Filho 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 E dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Durante a contemplação das dores de Maria Nós podemos ficar em pé Sentados Conforme as necessidades de cada um Primeiro Adolfo A profecia de Simeão Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão Este homem era justo e temente a Deus E esperava a consolação de Israel No Espírito Santo Estava nele Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo Que não veria a morte Sem ver o primeiro Cristo Ou o giro do Senhor Foi ao templo Conduzido pelo Espírito de Deus E levando os pais em venho de Jesus Para cumprirem as prescrições usuais da lei a seu respeito Ele o tomou em seus braços E louvou a Deus dizendo Agora Senhor Pode deixar partir do teu servo em paz Segundo a tua palavra Porque os teus olhos viram a tua salvação A qual preparastes ante a face de todos os povos Luz para eliminar as nações E glória de Israel com o povo Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe Eis que este veneno está posto para a brinda e para a ressurreição de muitos em Israel E para ser algo de contradição E uma espada transpassará tua alma a fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações divinos Pai nosso que estás nos céus santificados Seja o vosso nome Tenha-nos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa e as mulheres Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus nosso Pai Pelas palavras de Simeão Prediceste uma vida de sofrimento Para a mãe do vosso filho Concedei-nos pedidos Que a exemplo da mesma Virgem Maria Cujo coração foi transpassado pela espada da dor Saibamos enfrentar os sofrimentos desta vida E ser solidários com os sofrimentos dos irmãos Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós, por Deus. Deus, nosso Pai, fizestes a Virgem Maria, Mãe do vosso filho, a mulher forte que conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio. Suplicantes vos pedimos, que a exemplo da Virgem das dores, saibamos lutar para defender a vida e os direitos fundamentais da pessoa humana, contra as injustiças e as perseguições dos prepotentes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 pela festa da Páscoa, quando chegou aos doze anos, indo eles a Jerusalém, segundo o costume daquela festa, acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou com o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem, julgando que ele fosse na comitiva, caminharam uma jornada e depois procuraram entre os parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele, aconteceu que três dias depois, encontraram um templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que ouviam, estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas, quando ouviam, admiraram-se, e sua mãe disse, Filho, por que procedestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheio de aflição, Ele lhes disse, para que te buscávamos? Não sabiês que eu me procurávamos nas coisas de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes disse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou como o nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas recrase do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa e entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, bendita a sua glória e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Louros, rogai por nossos pecadores, São José, rogai por nossos pecadores, Amém. Deus nosso Pai, por três dias, Maria e José procuraram aflitos de seu Filho, Jesus. Suplicando-nos, nos pedimos, que ao pará-nos pela Virgem das Dores, nos vemos sempre na penitência e na conversão, o reencontro com vossos filhos, e sejamos solidários com tantas crianças de rua, vítimas da injustiça social, da desagregação familiar e da violência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, Comvidas dos novos, Mãe dos pecadores. Guardador de Nossa Senhora, o encontro de Jesus e sua Mãe no caminho do Calvário. Quando o iam com o cinto, agarraram um certo homem chamado Simão Siril, que voltava do campo. E puseram a cruz sobre ele, para que a levasse após Jesus. Seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque, eis que virá tempo e excedirá, de tosas as estérias, e de tosos os seios que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então, começarão os homens a dizer aos montes, Cai sobre nós, e aos ponteiros, cobrimos. Porque, se isto se faz do leio verde, que se fará do céu? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, meu vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em penação, mas lidarmos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o junto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o vencido agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, por Deus. Deus nosso Pai, no caminho do Calvário, Vosso Filho Jesus e que Maria e a sua Mãe se encontraram. Suplicantes nos pedimos que a exemplo da Virgem das Dores saibamos ir ao encontro dos que sofrem, compreendendo, compartilhando e aliviando as suas dores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Nossos nomes, Mãe dos preparadores Vitor invisível, mandou encontrar Com a cruz das costas, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das flores Ouvi nossos olhos, Mãe dos pecadores Quinta dor de Maria Maria ao pé da cruz de Jesus O Deus fez de novo a escritura, que diz Repartiu as minhas vestes entre si E lançaram os mortos no caminho Os soldados assim fizeram Entretanto, estavam de pé junto a cruz de Jesus Sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria Mulher de Teofas e Maria Madalena Jesus, dentro da sua Mãe e junto dela O discípulo que ele amava, disse a sua Mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois, disse ao discípulo Eis aí a tua Mãe Que desta hora por diante Levou a tua discípulo para a sua casa Em seguida, sabendo de Jesus Que tudo estava consumado Para se conferir a escritura Disse, tenho o seu filho Tinha sido ali posto um vaso cheio de vinagre Então, os soldados Ensofando o vinagre da escritura E atando a palma para a escritura Chegaram-lhe a boca Jesus, dentro da sua Mãe, disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça Rendeu o Espírito Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O almoço de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em desação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Adore na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Adore na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Vem entre as mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Adore na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Amém Ave Maria cheia de graça Amém Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Amém Ave Maria cheia de graça Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Rodai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Por isso, Deus nosso Pai, ao pé da cruz, unizes a Virgem Maria aos sofrimentos do vosso filho, fazendo a corredentora da humanidade. Suplicantes, nos pedimos que, a exemplo da Virgem das dores, saibamos colocar-nos aos pés das infinitas cruzes de nossos irmãos e irmãs, para levar-lhes conforto e esperança de libertação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvir nossos corpos, Mãe, os pecadores, A dor ainda desce, quando o povo em paz, Jesus, esperando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvir nossos corpos, Mãe, os pecadores, Sexta dores, Sexta dores, A descida do corpo de Cristo da cruz. É, então, um homem chamado José, que era amigo do Sinérico, varão, bom e justo, o qual não tinha concordado com a determinação dos outros, nem com os seus atos. Coriú, Coriú, Cidade de Judéia, Que também esperava o reino de Deus. Foi ter culminado, E pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tendo o corpo, Descido da luz, Envolveu-o num lençol. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos bendito. E não os deixeis cair em tentação, mas lindai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, Abre 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 Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, O carbo do ventre. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Abre Maria cheia de graça, Abre Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora das dores Orgai por nós, por Deus Deus nosso Pai, estando tudo consumado O corpo do vosso Filho foi descido da cruz E entregue nos braços de Maria, sua Mãe Suplicantes nos pedimos E a exemplo da Virgem das dores E a exemplo da Virgem das dores Tenhamos os braços sempre abertos Para acolher os excluídos da sociedade Escutar seus clamores E solidarizar-nos com eles Na luta pela libertação Por Cristo nosso Senhor Amém Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos votos Para os pecadores No vosso regaço Seu corpo abrigais Com a luz das costas Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos votos Mãe dos pecadores Sétimo anor O sepultamento de Jesus Ficando Maria Em triste solidão Os discípulos Tiraram o corpo de Jesus E envolvendo em faixas de himno De himno com a louvas Conforme ao noscunho De sepultados judeus Havia pedra no carro Onde foram recificados No jardim E no jardim Segundo o povo Onde ninguém ainda Fora depositado Foi ali Que puseram Jesus Pai nosso Que estais no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra Como o céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem O bendito E não nos deixeis Cair em perdação Mas me traz Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O bendito é o vosso reino Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores A glória Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o vosso reino Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores A glória Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o vosso reino Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores A glória Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o vosso reino Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores A glória Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o vosso reino Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso reino Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores A glória A glória Nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era O princípio A glória Sempre Amém Nossa Senhora Das dores O que era Por nós Oremos Deus Nosso Pai A Virgem Maria Acompanhou O Seu Filho A sepultura Subligantes Nos pedimos Que a exemplo Da Virgem das Duas Caminhemos lado a lado Com os que sofrem Para criarmos com eles Uma aliança de amor Que os conduza A glória A ressurreição Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Bendita seja, Senhor, as flores, ouve nossos voos, Mãe dos pecadores. Amém. Deus Pai que estás nos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Espírito Santo Paráclito, Trindade Santa, Deus Público e Trino, Mãe de Jesus Crucificado, Mãe do coração transpassado, Mãe do Cristo Redentor, Mãe dos discípulos de Jesus, Mãe dos redimidos, Mãe dos viventes, Virgem Obediente, Virgem Oferente, Virgem Fiel, Virgem do Silêncio, Virgem da Espera, Virgem da Páscoa, Virgem da Resurvenção, Mulher que sofreu o exílio, Mulher forte, Mulher corajosa, Mulher do sofrimento, Mulher da nova aliança, Mulher da esperança, Nova Eva, Colaboradora da salvação, Serva da reconciliação, Defesa dos inocentes, Coragem dos perseguidos, Fortaleza dos oprimidos, Fortaleza dos oprimidos, Fortaleza dos oprimidos, Esperança dos pecadores, Consolação dos aflitos, Orgai por nós, Refúgio dos marginalizados, Orgai por nós, Conforto dos exilados, Orgai por nós, Sustento dos fracos, Orgai por nós, Anívio dos enfermos, Orgai por nós, Cordeiro de Deus, 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 Cordeiro de Deus e dispusesses prologar a paixão do vosso Filho, também nas infinitas cruzes da humanidade. Nós os pedimos, assim como quisesses que ao pé da cruz do vosso Filho estivesse sua mãe, da mesma forma, a imitação da Virgem Maria, possamos estar sempre ao lado dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, levando amor e consolo, ó Cristo nosso Senhor. Amém. Salve Maria, Mãe de Misericórdia, vida doceura e esperança a nossa salva. A vós guardamos de mercados filhos de Eva, a vós esperamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós de Deus, e depois deste festeiro, mostrai-nos, Jesus, que bendito é o fruto do vosso Filho. Ó premente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós vamos cantar mais um canto, enquanto isso é mágico, será incensada, depois os recados e a bênção final. Inmaculada, Maria de Deus, Inmaculada, Maria do povo, Inmaculada, Maria do povo, Inmaculada, Maria do povo, Mãe dos africos, que escândalo a cruz. Nós teremos amanhã, quarta-feira da semana santa, uma missa às quinze horas, aqui no Salão Paroquial. E essa missa será particularmente oferecida pelos enfermos. Ele vai presidir a missa, o Padre Pereira, vai estar presidindo a Eucaristia. Eu estarei aqui na parte da tarde para atender confissões, enquanto ele preside a missa, ficaria atendendo as confissões. Se alguém ainda não conseguiu confessar para a Páscoa, tenha ainda amanhã para aproveitar esse momento. E depois, no final da missa, o Padre Pereira e o Padre Pereira, eu também vou ajudar, vamos dar noção dos enfermos, para os enfermos na comunidade, quem puder ver a missa. Os enfermos estão sendo visitados nas suas casas. À noite, nós teremos então a procissão do encontro. O mandor de Nossa Senhora vai sair daqui com as mulheres. Por isso a gente até pede que não tirem as flores hoje, né? Porque vamos usar o mandor amanhã. E vamos em direção da comunidade São Vicente, os homens virão de lá no São Vicente, com o mandor do Senhor dos Passos, para fazermos o encontro e a pregação, né? Do encontro de Maria com o Seu Filho Jesus. Caso chova, também, né? A gente tem que estar pensando nisso, a gente vai fazer aqui, né? Aí vem todo mundo para cá, desde os dois autores aqui no salão, a gente faz um momento de oração, de contemplação. E também, de um jeito, em caso, venha a chover também amanhã. E a partir de quinta-feira, então, o nosso trigo em pascal. A missa, às sete e meia da noite, aqui, com o rito do Lava Pés. E também, na Capela São Vicente, o Padre Pereira estará fazendo a missa lá, né? Também, a missa da quinta-feira santa. Sexta-feira santa, nós teremos programação na rádio, a partir das sete horas da manhã, né? E, depois da Vigília, aqui, teremos hora de quarta, aqui, toda a quarta da manhã. Às quinze horas, teremos a adoração da cruz. E, às sete da noite, no ginásio Municipal dos Portos, o Beato da Paixão. E, sábado, santo, a celebração da missa às sete e meia. Também, nas comunidades, aqui, no São Vicente, a missa da Vigília Pastal. Domingo, uma única celebração com todas as comunidades. Como a gente já está acostumado a fazer com a nossa procissão, que se encontra na Avenida. E, vamos vir para cá, para a celebração. Quem não pegou a programação, procure pegar, então, no final da missa. E, para acompanhar todos esses momentos bonitos e profundamente significativos, né? Para a nossa fé, estaremos vivendo, então, na nossa semana. E, agora, então, nós vamos encerrar com a bênção final. E, depois, nós cantamos mais um canto, né? De despedir. Sob a tua guarda, santa, Mãe de Deus, nos refugiamos. Não desprezes nossas suplicas, no meio das provações. Mas, com os perigos, nos livra, ó gloriosa e bendita, sempre virgem. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora das Dores Abençoe-nos o Deus de infinito amor Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorifiquem a Deus com suas vidas E de paz que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus E nas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria Paz Alguém conosco vem caminhar Santa Maria Paz Alguém conosco vem caminhar Santa Maria Paz Santa Maria Paz Alguém conosco vem caminhar Santa Maria Paz Alguém conosco vem caminhar Santa Maria Paz Alguém conosco vem caminhar Amém Santa Maria Paz es